A primeira experiência desse módulo móvel foi na região do Núcleo Santa Paula, onde vivem cerca de 50 mil pessoas. Lá, o índice de criminalidade, por exemplo, roubo de casas e também acidentes de trânsito acabaram caindo em 50%. Em termos gerais, a média de atendimento que passava de 150 por mês caiu para menos de 100. Nós tivemos uma redução no número de atendimento de ocorrências, uma redução no número de roubos, principalmente naquele eixo comercial. Furtos qualificados também diminuíram bastante naquela região. A presença ostensiva da polícia militar inibiu a ação dos criminosos. E é isso que a gente quer com essa base comunitária móvel, esse posto móvel, esse módulo móvel, para que ele reduza realmente o número de ocorrências e que a população se sinta mais segura, que ela possa procurar o policial para fazer sua queixa, sua denúncia, sua sugestão, sua crítica. E trazendo a polícia militar mais próxima da comunidade. A partir de hoje, o módulo móvel está no Dalabona. Até os carros aqui são abordados. Nós trabalhamos com três policiais no módulo móvel, que são também capacitados com duas motos, que eles fazem o patrulhamento. E o policial fica na base, recebe as informações, consulta. E os policiais com as motocicletas fazem as visitas aos comerciantes, aos moradores, explicando essa nova modalidade de policiamento, se colocando à disposição e também fazendo o policiamento preventivo. Quem mora no bairro está satisfeito. Precisava da presença policial. Com certeza vai diminuir um pouco, né? Dá mais segurança? Dá mais segurança, com certeza. É o que a gente precisa, né? No dia a dia. O módulo também vai para outros bairros na sequência. Nós fizemos, tivemos uma experiência no primeiro bairro. E agora, como nós temos dois modos móveis, nós vamos trabalhando com os outros dois grandes bairros, que é o Varanas e Nova Rússia. Então ele vai estar dentro desse bairro grande, trabalhando nas vilas, nesses centros comerciais, nesses locais escolhidos, pela estatística, com um maior volume de ocorrentes policiais.